Você tem três minutos para falarmos dos 96 anos do Sindicato dos Bancários de São Paulo? Nos seus 96 anos de história, o Sindicato dos Bancários de São Paulo-Osasco Região foi protagonista das principais lutas pelos direitos dos trabalhadores e pelo fortalecimento da democracia no país. Desde o Estado Novo de Getúlio Vargas, passando pela ditadura militar, as ameaças do neoliberalismo aos direitos dos trabalhadores e aos equipamentos do setor público, os bancários se posicionaram ao dever do Sindicato Cidadão. E temos muito o que comemorar e muitas homenagens a prestar aos milhares de trabalhadores que, ao longo de todos esses anos, dedicaram suas vidas e suas carreiras profissionais a defender os direitos da categoria e as lutas democráticas. Os bancários e bancárias foram protagonistas em várias conquistas no país, como férias, jornada de seis horas, o primeiro instituto de aposentadoria, o fim do trabalho aos sábados, vale-refeição e alimentação, direitos como participação nos lucros dos bancos, PLR, igualdade de oportunidades, licença-maternidade ampliada, são apenas algumas das garantias que surgiram da luta da categoria bancária. E neste mês de abril, para comemorarmos o aniversário de 96 anos do Sindicato, faremos uma série de atividades, lembrando a categoria, todas as suas conquistas, e nesta comemoração vamos discutir assuntos importantíssimos para a categoria e para o país, como democracia, cultura, a importância dos bancos públicos. A comemoração dos 96 anos não será só no mês de abril, durante todo o ano teremos atividades, que são atividades para você, bancário e bancária, para que você realmente possa participar do sindicato em todas as atividades, porque o Sindicato dos Bancários São Paulo e Osasco região é forte e se torna mais forte com a participação diária dos bancários e bancárias em todas as suas atividades. Legenda Adriana Zanotto